Fizeram no casamento delas, junto com os padrinhos. Foi tudo baseado em músicas da Anitta, porque elas são fãs da Anitta. E agora é hora de surpreender os convidados. Vamos ver. E chegou o dia do casamento! Tá todo mundo na expectativa aqui. Os convidados não sabem de absolutamente nada. Foi lindo o casamento. Elas ficaram ali, ó, naquele lugar ali, ó. Tá vendo o altar, todo florido, todo mundo chorou. Foi um negócio daquele. Foi muito emocionante o casamento delas. Agora, a qualquer momento, a banda do Kevin Diana vai parar. E aí é que vem, aí é que vem a surpresa. A coreografia que elas prepararam com tanto carinho pros convidados, pras famílias, pra todo mundo. Vamos ver como é que vai ficar isso? Deixa eu ir embora! Prepara, que agora é a hora do show das poderosas. Que descem e rebolam, afrontam as fogosas. Só as que incomodam, expulsões invejosas. Que ficam de cara quando toca. Prepara! Dei meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar também, minha maldade com a vontade chega em costas em mim Hoje eu quero ver se sabe que eu gosto assim Você prepara, mas não dispara, você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara, eu cheguei de maldade mas não me encara Você já tá querendo e eu também, mas eu cheio de história de porém E eu covarde, tô com vontade, mas você tá demorando uma internet Vai malandra, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Faz o soldadinho pra mim, pra mim, pra mim Prepara Saiu, saiu a coreografia, e aí, como é que foi a experiência? Feliz demais por esse momento né, não só pela coreografia, mas pelo momento que a gente idealizou e quis tanto, esperou tanto E aí, como é que foi a emoção na hora de estar aqui fazendo a coreografia pra todos os convidados? Ah, foi maravilhoso, eu acho que foi muito melhor até do que a gente esperava, ninguém errou nos ensaios, sempre rolava aquela coisa, aquela tensão de como ia ser no dia, a gente tá muito feliz, muito feliz, foi maravilhoso Pois é pessoal, falaram com vocês nos ensaios e agora saiu, como é que foi na hora? Olha, eu tava muito nervosa antes, mas depois foi muito legal, a gente lembra, é o hábito já do ensaio, foi perfeito, eu amei participar dessa dança, amei, amei Como é que foi pra você, João? É que a gente que tá dançando lá atrás, a gente não tem muita noção de como é que a dança parece, mas eu acho que deu certo, o pessoal gostou, foi super divertido, todo mundo tava muito ansioso, tava muito nervoso que desse certo, mas eu acho que deu, né? Deu certo, não deu galera? Cleide foi uma das pessoas convidadas que não sabia de nada, como é que foi na hora? A bunda se tornou muito agradável, porque é interessante ver que as pessoas se juntam pra dançar e de repente, mesmo normalmente, a alegria de dançar e de novo Você não desconfiava que todo mundo ia fazer essa dança aí no final? Não, de jeito algum, pensei até que tivesse alguma coisa mais tradicional, né? Pensei que elas fossem encerrar, fechar com uma coisa mais tradicional, mas até nisso, elas inovaram, né? O que a gente tá acostumado com aquele casamento, todo mundo ali naquele tradicional, certinho, seguindo aquelas regras, e quando assim, quando foge da regra, eu fico muito feliz, eu só adoro, entendeu? Olha, o impacto maior é da alegria, alegria que o grupo passou dançando, e o impacto maior é realmente essa energia da alegria pra todos, né? Realmente de felizes da vida, sem medo de ser feliz É verdade, sem medo de ser feliz É verdade Olha, tá vendo? Uma ideia criativa Até que você tá perto de casar aí, tá querendo fazer uma surpresa pros convidados, faz um negócio parecido Escolhe algumas músicas que você gosta, faz uma coreografia pros padrinhos, acho que fica bacana isso Fica bacana, e a galera se diverte, todo mundo se diverte, o importante é você fazer algo que você goste, e que seja diferente Porque eu acho que já tá tão normal, todo mundo faz esse casamento, aquele mesmo protocolozinho, né? Então, vamos quebrar regras até nos casamentos É isso aí Quem sabe por que não E felicidades pra Elô e pra Elu, né? Pois é, lindas Beijos Beijos Agora daqui, a gente vai pro intervalo, Rafa? Mas daqui a pouco, vamos...